Biografia Biografia do Sr. Antônio Aparecido Gale Sr. Antônio Aparecido Gale Filho de Sr. Antônio Gale e da Sra. Magnosi Naruto Gale Nasceu no dia 8 de setembro de 1954 Na cidade de Matão, estado de São Paulo Casou-se com a Sra. Regina Elizabeth Bezer Gale Professora e ex-vereadora O casal tem dois filhos Marcos Antônio Gale, casado com Priscila Roberta Costa Gale E Marcelo Augusto Gale Casado com Marina Oliveira Gale E cinco netos Marcelo Antônio Gale, Ana Júlia Gale Antônio Aparecido Gale, neto E Maria Luísa Gale e Alice Gale Seu primeiro emprego foi aos 13 anos de idade Na empresa Machans Implementos Agrícolas Onde começou como ajudante geral Até chegar ao cargo de vereador Cursou até o segundo ano de direito De 1980 a 1985 Morou na cidade de Maceió Onde trabalhou na empresa tratoral Como representante comercial Voltou para Matão Contribuindo muito na época Com a empresa Bolas Rede Montou sua própria fábrica de bolas Mas por ser apaixonado pelo futebol Assumiu a presidência da sociedade esportiva Matonense Por esses anos Época em que o time Se consagrou campeão Por três vezes consecutivas Chegando a primeira divisão Do futebol paulista Onde permaneceu por cinco anos Dando oportunidade aos matonenses De acompanharem jogos importantes Com os grandes times Como Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras E entre outros É gerente do grupo Hiper Saúde Ribeirão Saúde Capes São José do Rio Preto São Paulo Capes Presidente Prudente Vida Capes Campinas E Velecap São José dos Campos Hiper Saúde Bauru Hipercap ABC E Hipercap Alto do Tietê As atividades envolvidas pelo grupo Gerenciados pelo senhor Antônio Aparecido Gale Prestam serviços a entidades filantrópicas Tais como Hospital do Amor Hospital do Câncer de Barretos Fundação Pio XII Hospital de Câncer Infantil Boldrini Feap Federação da Paz de São Paulo Do Estado de São Paulo Santa Casa de Misericórdia Mogi das Cruzes Hospital Regional de Câncer Presidente Prudente Hospital do Câncer de Jaú Fundação Amaral Carvalho E Hospital Graque Gale emprega em Franca 1.500 pessoas através da Hiper Saúde Sendo para essas famílias Uma segunda opção de renda Ele é patrocinador de inúmeras Agremiações esportivas E especial a Francana Patrocinador e colaborador da Pai A Franca E várias entidades Filantrópicas da saúde Da cidade Recebeu os seguintes títulos E condecorações Detentor Do colar de honra Ao mérito legislativo Do Estado de São Paulo Pela Alespe Honra ao mérito Da Câmara Municipal De Matão Cidade Jaúense Pela Câmara Municipal De Jaú Cidade Prudentino Pela Câmara Municipal De Presidente Prudente Cidadão Campineiro Pela Câmara Municipal De Campinas Cidadão também Assisense Pela Câmara Municipal De Assis Cidadão Araracoense Pela Câmara Municipal De Araracoara Cidadão Guaribense Pela Câmara Municipal De Guariba Cidadão Baurense Pela Câmara Municipal De Bauru Cidadão Serrarense Pela Câmara Municipal De Serrano Cidadão Ribeirão Preto Pretano Pela Câmara Municipal De Ribeirão Preto cidadão taquatinguense pela Câmara Municipal de Taquaratinga. Com a palavra o plenário. Solicita até que coloque em votação. Com 11 votos sim. Está aprovado o projeto do decreto legislativo número 15 de 2023 que otorga o título de cidadão francano ao honestuíssimo senhor Antônio Aparecido Gale. Autoria Vereador Marcelo Tide e Zezinho Cabelereiro.